Música Esse projeto se chama Projeto de Extensão Ginástica de Academia no Campus. Ele é muito antigo, ele foi o primeiro projeto de extensão de toda a universidade. Ele surgiu na década de 80 por iniciativa do Dr. Evandro Senni Silva, que era nosso professor do departamento. Quando eu entrei na universidade, que foi em 84, então o professor Evandro me convidou para ficar com a parte de ginástica. Nosso projeto tem o objetivo de atender a comunidade como um todo. A partir dos 16 anos de idade, até a idade que a pessoa tiver, não tem idade máxima. E a gente sempre procura priorizar a melhoria da qualidade de vida, das condições físicas, psicológicas e sociais do aluno. Eu já tenho 20 anos nesse projeto, eu sou a mais velha do projeto. E esse projeto para mim é uma bênção. O nome dele chama-se Saúde Todo Dia, para mim. Porque eu tenho um índice muito alto de glicemia, diabetes profunda. E eu controlo aqui na academia. Tenho melhores condições, durmo bem, sair do remédio de dormir, sair do remédio de dor, de diabetes. Eu sou uma pessoa transformada pela academia. Uma das funções da ação de extensão também tem relação direta com os acadêmicos dos cursos, não apenas de educação física. No nosso caso, nós só temos alunos do curso de educação física, que é o curso de atividade física do esporte, que é o curso de bacharelado. Eles têm um aprofundamento de uma área do mercado de trabalho, que são as academias. Então, o nosso projeto prioriza a ginástica de academia. Comecei observando o pessoal, aprendendo com as oficinas os exercícios. Comecei a interagir com o pessoal aos poucos nas aulas, corrigindo o exercício. Depois comecei com a parte da aeróbica. É muito realizante estar fazendo parte e estar aprendendo com ele, que vai servir para a minha carreira profissional. Eu já tenho uns cinco anos que eu estou nesse projeto. Antes eu tinha problema de colesterol, era depressiva, tinha muitos problemas, ficava em casa. E hoje, graças a Deus, não tenho mais problema de colesterol, não tenho mais problema depressivo, não tomo nenhum tipo de remédio. Para mim, aqui é muito gratificante. Acabou todos os problemas. O objetivo principal desse projeto é justamente esse, é melhorar a qualidade de vida das nossas alunas, que elas possam levar a vida diária o mais tranquilo possível, com menos prejuízo físico possível. E a gente espera estar contribuindo com a formação acadêmica de nossos acadêmicos, de nossos alunos, e, principalmente, trazendo qualidade de vida, saúde e felicidade para as pessoas que querem malhar. Eu amo essa academia. Essa academia não pode acabar nunca, seu reitor. Eu amo essa academia.